Internet espectadores, vamos começar um jogo aqui do Tijuca, sub-13, final, segundo jogo. Primeiro jogo do Tijuca venceu lá em Volta Redonda. Tijuca contra Volta Redonda. Esse é o segundo jogo, viu? Tijuca conseguir ganhar é campeão do sub-13 da FEDERG. Volta Redonda precisa ganhar para levar o jogo, o terceiro jogo para casa. O time do Tijuca nós temos camisa 4, Samuel, camisa 10, Victor, camisa 12, Vinícius, camisa 5, Pedro, e no Jump Ball é o camisa... Eu acho que é o camisa 6, eu não tenho certeza. Eu acho que é o camisa 6, é o 1, é o 5, é o Pedro Henrique, e o 6 é o Pedro Gabriel. Vamos ver se é ele. É isso mesmo, que o Jump Ball vai ali o Pedro Gabriel, o time do Volta Redonda não tem muito jogador, então eu vou votar no arranjo sem falar o nome. E o torcinho do Tijuca já está fazendo aqui o maior alvoroço, empurrando o time. E o Volta Redonda também agora empurra, e o torcinho do Volta Redonda começa a empurrar o time. O time do Volta Redonda é o CFSN. O número dos funcionários é o companhia sistema internacional, sobe a bola. Ficou com o Vinícius, e o Vinícius passou para o PH, o PH tem que passar para o seu maior, mas sai a bola. A bola é do Tijuca ainda, focou no jogador do Volta Redonda. Vai pegar, Pedro Henrique. Passa para Gustavo. É Gustavo, bate para Samuel. Vai ficar no meu boca do Garratão, chutou, pingou, não cai, pega o Pedro Gabriel, pega o rebote, mas fica abrigado. E bate no pé do jogador do Tijuca. Bola é do Volta Redonda, CFSN. A companhia civilística nacional. Passa a bola. Lá vai o CFSN. É a condição do camisa 9 do CFSN. E volta para o Tijuca, a bola. E o Gustavo passa para Samuel. O Gabriel está levando a bola. Passa a bola. O Gabriel vai forcar a gata, o Vinícius. Vai ser para mim, está doido. Então, Vinícius, tem que esse papo, o gol não cai. Fica com o time do CFSN. CFSN. Vamos embora. A mão está jogada, vai tentar lá dentro. Tentou no aerostep. Cai com a bola de fila, a bola presa. A bola é do... Batou no pé, na verdade. Batou presa no pé do jogador do CFSN. E a bola volta para o Tijuca. É 0 a 0, faltando 9 minutos e 4 para terminar o primeiro quarto. Vou parar. A gente vai voltar com a bola. A bola. O técnico do CFSN já reclama de alguma coisa. Acho que deu falta. Está reclamando. Com a água. Gustavo. Passa para Samuel. Passa para Samuel, levando a bola. Passa para Samuel, Gabriel. Passa para Samuel, Gabriel. Passa para o BH. Vai para o BH. Vai subir, subir, mudou, não. O Cássio fica brigado. Fica com o Gustavo. Fica brigado. Agora é para Samuel, Gabriel. A bola é presa. Agora a bola é do CFSN. Jogo muito brincado até o momento. Bola do CFSN. Bola do CFSN com 18 minutos de posse. 18 segundos de posse. Bota no 8, 38. A 0 a 0 ainda o jogo. Sub-13 da PDR. Jogou em cima do Gustavo ali. Volta a bola para o CFSN. Nem rodou o placar. Nem rodou o tempo. A agração forte e dificulta. Vai o CFSN. Primeiro step. Jogou para cima. Pegou, pegou, pegou. Não cai. É forte, não é doce. O time do CFSN. Jogo muito colocado. Tinha muita defesa forte. Dos dois lados. Ninguém quer perder. Essa é a final da PDR de sub-13. Tijuca contra o CFSN. E outros funcionários da companhia supernústica nacional. Vai para o lance livre. Vai chutar, chucou. Bateu na cadeia e cai. É 1 a 0 para o CFSN. Com 8 minutos e 32 minutos para terminar o primeiro quarto. Vai chutar, 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 pingou. Não cai, fica como o Gustavo do Tijuca. Passa para o Samuel. O Samuel que é o armador. Está trazendo bola. Do Tijuca. Passa para o Vinícius. Vinícius para o Gustavo. Gustavo passa para o PH. Dedo Gabriel. Gustavo vai tentar invadir. Primeiro step. Chutou, pingou. Não cai, fica como rebote contigo do CFSN. Passa a bola lá na frente. Dentro do lugar lá. O Vinícius toca na bola. Sai. É fundo bola para o CFSN. Com 8.1 minutos para terminar o primeiro quarto. 16 minutos. De posse para o CFSN. Um ataque. Um ataque. Vou rodar para o CFSN. Andou com a bola. O armador do CFSN andou com a bola. E o técnico continua rebomando. Olha o Gustavo com a bola. Passa para o Samuel. Passa para o Samuel. Vamos lá dentro do CFSN. Olha o Samuel. Tentou passar a bola. Atrapalha o jogador do CFSN. Perde a bola o Samuel. Volta para o CFSN. Conta o 7 minutos e 47 minutos. 45 minutos para terminar o primeiro quarto. Marcação forte. Debrou a mancação. Dava o jogador. Olha os 8 segundos. Consegue passar. Passou lá dentro. Dava o CFSN. O jogo no garacão. Outra para fora. No perímetro. Passa para a bola. Passa para a bola. Lá dentro. Na corrogagem. O gol lá dentro. Tocou no Pedro Henrique. No PH. E sai a bola. Ele tem 5.6 segundos de posse. O time do CFSN. Vamos na bola. Passa para o CFSN. Vai chutar de 3. Chutou de 3. Vingou não. Vai ficar um rebote. Ficou no CFSN novamente. Passou essa bola. Está mal. É falta. É antiesportiva. Não é professor? É antiesportiva. A bola volta para o time do Tijuca. Com 7 minutos e 10 minutos. Para terminar o primeiro quarto. É 1 a 0 para o CFSN. Vai o Samuel. Passa para o Gustavo. Gustavo está vendo o Gabriel. Gabriel para o Samuel. Vai o Samuel. Revolta em cima do Samuel. Não. Não é o anjo do Samuel. Tendido que a gente se viu. Está meio que perdido em quadra. A velocidade do jogador do CFSN. É o maior armador. Marcação forte do Samuel em cima dele. O Ju está marcando forte. É falta de inícios em cima do jogador do CFSN. 14 segundos de posse. Vai o CFSN com a bola. Passando mão a mão. Vai tentar no step-deck. Chutou de 3. Não cai. Ficou com o rebote do CFSN. Vai chutar de 3 também. Chutou. Não cai. Pega o rebote do CFSN. Terceira tentativa. Estouando o campo de posse do CFSN. Bela marcação. Belo defesa no time do Tijuca. Vai Gustavo. Aqui é lado. Passa para Samuel. Vai Samuel. Está tentando marcar o primeiro ponto do Tijuca. Pedro Gabriel. BH. O Becker dobra para Samuel. Samuel joga para fora. Já vai viver. Esse chutou para dois lance-libres. Não cai. Vai subir para dois lance-libres o Vinícius. Vai, Vinícius. Chutou. Chuá, chuá. Faz a redinha. Viretaço. 1x1. Já tendo uns 6 minutos e 5 para terminar. O primeiro quarto. Segundo lance-libres. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Chutas a redinha. Viretaço. É 2x1 para o time do Tijuca. Passa a bola do CFSN com velocidade. Já está no ataque. Passa para dentro do perímetro. Agora o caminho da 10. Vigou a bola. Ele chuta de 3. Vigou a passar no mão a mão. Jogou para o Armador que é rápido. Vai tentar jogar. Chutou para cima. Pingou não cai. Fica novamente com rebote com o CFSN. Pingou não cai. Agora sim. Fica com rebote Tijuca. Vai vir Samuel trazendo bola. Passa para Gustavo. Gustavo para o Vinícius. Teve o Gabriel. Tudo no perímetro. Agora sim. Samuel. Vai tentar lá dentro. Não é marcada. Vai chutar do início. Chutou. Pingou não. Cai. Fica o rebote de um jogador do CFSN. Mas vai já na transição. Na velocidade. Vai tentar lá dentro. Parou o Samuel. Roubou a bola. E tirou a andada. Não deu. Raquetou o Samuel. Passou por um. Passou por dois. Passou para o PH. Aí vai o PH do Tijuca. Samuel. Vinícius. Aí vai Vinícius. Vou o Gabriel. Passou para o Samuel. Faltando 7 segundos. Aí vai Samuel. Chamou para jogar. Vai tentar lá dentro. Falta em cima do Samuel. Vai para o Dornos Livre, Samuel. Voltando aqui para o terceiro parque do jogo. Tijuca 26. 13, 7 para o CFSN. Bela infiltração do CFSN. Do lado do CFSN. Ficamos sem conseguir gravar. Aqui no segundo quarto. Vamos ver se a gente consegue no terceiro quarto. Samuel passa para a Enzo. Olha a Enzo. Para o Tijuca. É 23 para o Tijuca. 26 para o Tijuca. 15 para o CFSN. Tem para a bola ali. Tijuca. Chocou. Não cai. Está ligado. Fica com Enzo. Do Tijuca. Enzo passa para a JV. Vai JV. Vai tentar lá dentro. Jogou para cima. Pem. Goa. E cai. Pena bola. Isso é 28 para 15. Do time do Tijuca. Vamos no terceiro quarto. Porque perdemos um pedacinho do primeiro quarto e do segundo quarto. Vamos tentando gravar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Lá vai CFSN. Conseguiu passar. Jogou para cima. Pem boa. Não cai. Fica com o Tijuca. E é o Enzo trazendo a bola. Vai o Enzo. Passa por um. Passa por dois. Vai lá dentro. Boa falta em cima do Enzo. Para o lance livre. Faltando 7 minutos e 48 para terminar. O terceiro quarto. É a final. Um dos jogos das finais. Das finais. Sub-13 da Federg. Tijuca contra o CFSN. Vai Enzo para o lance livre. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Segundo lance livre o Enzo. Vai chutar. Chutou. Achou a carreirinha. Vira traço. Isso é 29 aqui do time do Tijuca. Vai CFSN. Trazendo. Passa a meia da quadra. Vai CFSN. Jogou agora. Parou. Pô. Pô. Step backzinho. Para o lado. O gol não cai. Fica com o Enzo novamente. Rebote tudo para o Enzo. Passa para o Miguel. Vai o Miguel com camisa 7. Passa para o Enzo. Vai o Enzo. Jogou. Pingou. Não cai. Pegou. Brian. Passa para o Samuel. O Samuel vai chutar de três. Pingou. Não cai. Gustavo Briga pela bola. Sai a bola. Sai a bola de tudo. E fica com o time do CFSN. CFSN. Eu trabalhinho. Gosto da FEDERG. É o clube dos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional. Lá de volta à redonda. Essa bola vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Taca um. CFSN novamente. Step back. Chutou. Não cai. Fica com o Samuel. Lá vai acusar uma velocidade. Já faz uma transmissão. Gogou. Deu a distância. Pingou. Não cai. Fica com o Miguel. Miguel não for. Ele cai. Bela bola do Miguel. O Miguel. Onde é 31 a 15. O time do Tijuca. Faltando seis minutos do Deus para terminar o terceiro quarto. Vai CFSN. Vai falta um. Vai. Vai. Cacador lance vivo. Fica com o Tijuca. Na busca de primeira colocação. Na busca de ser campeão hoje aqui. No seu próprio ginásio. Não quer dar mole para poder voltar lá para a volta à redonda. Mas volta à redonda. O CFSN precisa. Lá vai o poker lindo. Fica com o Samuel. Bela bola. E o CFSN precisa ganhar o jogo para levar o jogo de volta para casa. Para a volta à redonda. Com esse aqui tem três a dezesseis. O Tijuca. Jogou lá dentro. Vai. No flutter. Pegou também não cai. Fica com o Miguel. Vai o Miguel. Vai o Miguel do Tijuca. Vem trazendo bola. Vai o Miguel. Será que ele vai de costa a costa? Parou. Jogou para o Enzo. O Enzo vai chutar de dois. Chutou. Pungou não. Cai. Fica abrigado. Fica com o CFSN. Mandou com a bola o jogador do CFSN. O CFSN. A bola volta para o Tijuca. Segunda bola. Gustavo com a bola. Passa para o Samuel. Já rouba a bola ali o jogador do CFSN. Não deixa o Samuel sozinho. Cai estopou, né? E a bola sai novamente. Faltam 13 segundos. Tentou passar bem o Miguel. O Miguel quase que perde a bola. O Miguel passa para o Enzo. Vai o Enzo. Chamou para jogar. Step back. Ficou de dois. Pingou. Não cai. Fica abrigado. O Miguel briga pela bola. A bola sai. A bola é do Tijuca. O Miguel com raça vai ali. Atrapalha. Briga pela bola. Bate no jogador do Tijuca. Sai a bola. Volta para o Tijuca com 14 segundos. Vai terminar. A posse. Voltando 5 minutos e 24 minutos. Vai terminar. O terceiro bate aqui. Dia 3 do Tijuca. 16 do CFCCN. A bola é do Tijuca. Voltando do tempo. Sentido pelo CFCCN. Tudo dos funcionários, ele chama. Gustavo. Passa para o Miguel. Miguel tenta passar para o Enzo. Fica com o Samuel. O Samuel vai chamar para jogar. Vai tentar lá dentro. Passou por um. Pô. Dois. Jogou para o Gustavo. Gustavo bateu com a bola. Jogou para cima. Pega o Miguel. Rebote. Fica abrigado. Samuel. Fica abrigado ali. Perde o tempo de posse. E a bola volta para o time do funcionário. E atrapalha ali a saída de bola o Enzo. O Tijuca. Conseguiu passar o CFCCN. Lá vai o clube dos funcionários. Quase que perde a bola. Fica com o clube dos funcionários ainda. Vai chutar de três. Vai chutar de três. Fim gol não cai. Fica com o Gustavo. Lá vai o Gustavo na velocidade. Na transição. Já passa para o Samuel. Samuel para o Enzo. Vinda a triangulação. Não cai. Bela jogada. Mas não caiu. Lá vai o jogador. Os funcionários. Vai subir no float. Fim gol não cai. Fica com o Gustavo novamente. Gustavo já passa para o Enzo. Lá vai o Enzo. Primeiro step. Jogou e caiu. Ferra a bola do Enzo. Isso aqui em Benci para o 16. Lá vai o clube dos funcionários. Parou. Tentou jogar. Já atrapalha pelo Gabriel. Pelo Gabriel não. É o Brian que estava ali. Lá vai o Miguel com a bola. Fazendo a bola do Miguel. Lá o Miguel. Chamou para jogar. No float, irmão. Cai. O Brian briga pela bola. Sai com a bola de tudo. E a bola volta para o clube dos funcionários. Sai o Enzo. Está em entrada do Lucas. Do Tijuca. E lá vai o clube dos funcionários. Agora o Miguel já intercepta. Lá vai o Miguel no Tijuca Track. Vai tentar no float. Pingou não. Cai pega o Lucas do rebote. Jogou para cima também não cai. Fica brigado. Mais um rebote do Tijuca. Brian. Para o Lucas. Lucas para o Samuel. O Samuel vai tentar de três. Um, dois, três pontos. E o Samuel. Pela bola. Com isso. É 38, é 16. O Tijuca. O Tijuca. Foi falta. Não sei se marcaram de dois. É quase 36 ou 16. Não sei. Vamos lá. Mas é 38 ou 16. Só estão em três minutos. 31 para terminar o terceiro quarto. Lá vai o clube dos funcionários. Bem marcado pelo Miguel. Passou por não. Passou lá dentro. Joga para fora. A meia distância. Cortou. Chutou. Brian disse que não passarás. Contou que não passou. E mais uma vez. Tenta jogar. Step back. Chutou. Pingou. Não cai. Fica para o Gustavo. Gustavo prende a bola. Bola. Presa. Bola do Tijuca. Ninguém quer ficar com a segunda colocação. Ninguém quer ficar com o segundo lugar. A luta é para a primeira colocação. E o CFCSN precisa, na verdade. Precisa, na verdade, ganhar esse jogo para poder levá-lo lá para a volta redonda. E poder tentar a disputa. Para ser campeão, lá em volta redonda. Mas está difícil. O Tijuca está ganhando aqui de 38 para 16. Vai Samuel. Vamos bola. Samuel novamente com a bola. Vai filtrar. Jogou para fora. O PH. PH para Miguel. Miguel vai chutar de 3. Pingou. Não cai, Brian briga para a bola. Chega com o jogador. Você vai para o centro. Samuel pega o rebote. Vai Samuel. E falta em cima do Samuel. Vai para Dorlancio livre o Samuel. Passa a mulher para Dorlancio livre. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 E cai. O moleque está com raça. É 39, é 16. Quer levar a medalha de ouro para casa. Vai para o segundo lance livre. Samuel. Isso é uma disputa do sub 13 da FEBERG. Vai chutar. Chutou. Rodou. Rebolou. 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 Disse. Não, não, bebê. Não vou cair agora na sua. Lá vai o clube funcionário. Tentando passar. Consegue passar. Jogou a bola no perímetro. Vai jogar. Vai tentar infiltrar. Vai lá dentro. Reclama. Vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não. Cai. Fica com o bravo. Rebote. Miguel do Tijuca. Agora vem fazendo bola. Olha aí, Miguel. Vai com bola lá dentro. De costa a costa. Jogou. Pingou. Não cai. Fica brigado. Sai com bola. E a bola é do Tijuca. Toca no jogador. Do clube dos funcionários. Do clube dos funcionários. Do clube dos funcionários. Bola para o Tijuca. 14 segundos de posse. Passa para o Samuel. Samuel cortou. Vai tentar ir lá dentro. Jogou. Linda bola. Linda bola do Samuel. Na infiltração. Aconteceu 41 a 16. Está botando a mão na taça. O time do Tijuca. Joga lá dentro para o pivô. O pivô perde. Tempo de posse. Da bola. Deixa sair. O jogador do clube dos funcionários. Lá vem o Samuel trazendo bola. Deixa eu passar no maior mão. Abaixa o Samuel. A minha distância. Vai chutar. Rebolou e disse. Não, não, bebê. Agora não cai na sua. E a 41 a 16. Para o time do Tijuca. Faltando 1,50 para terminar o terceiro quarto. Tudo se define no quarto quarto. Tem muito jogo pela frente. Os funcionários têm força para poder tentar buscar. Mas será que o Tijuca tem força para segurar? Lá vai o funcionário. Fica abrigado o Samuel. Briga pela bola. Agora é presa. E a bola é do Tijuca. Não, não. A bola é do Tijuca. A bola é do Tijuca. E a bola é do Tijuca. Não, não. Não, não. Deixa o funcionário. Chutou. Step back. Vai chutar de 3. Chutou Amatsuaru. Fica com o jogador do 7tsm. Chutou. Não cai, a meia distância Fica abrigado, jogou no quadradinho Também não cai, pega o rebote Fica com o Lucas, o time não te nunca Já passa com o Samuel Samuel tá ensaboado Vai tentar lá dentro Jogou pra fora pra PH Já vai PH Vai tentar infiltrar Jogou no quadradinho, pegou, não cai Fica com os funcionários Lá dentro dos funcionários Tentou passar por um, passou por dois PH, falta em cima do jogador Dois para os funcionários Lá vai o CEP CSN De boca redonda Tentou lá dentro Samuel atrapalha Joga pra fora, vai chutar de três, fica no da nove Chutou, pingou, não cai Fica um rebote pro próprio time dos funcionários Jogou lá dentro Toca no Lucas a bola Vai pra fora e a bola volta Tudo dos funcionários Faltando um minuto pra terminar O terceiro quarto Lá vai funcionários Vai tentar lá dentro Jogou no corpo, pingou, não cai Ficou com O jogador que ofende o Gabriel Chegou o rebote Passa pra Samuel Lá vai Samuel trazendo bola Passa pelo meio da quadra Passa pelo meio do Henrique Pode agarrar, não consegue Fica com o jogo dos funcionários Lá vai o jogador Nossa, que jogador Tem bola dentro Inter, parou Jogo de pernas e a falta em cima dele Vai chutar, chutou Chua, 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 fez a redinha Diretaço Por isso É 41 a 17 Faltando 35 segundos pra terminar O terceiro quarto Tijuca 41 a 17 Missionário Vai chutar, chutou, pingou, não cai Ficou com o Enzo o rebote Pelo Tijuca Lá vai o Enzo Passou por um Vai trazendo o Enzo Passa pra Samuel Samuel, Enzo Enzo na boca do garrafão Chutou Bola no ar Menharo deu Bola volta pro Clube dos Funcionários No Clube dos Funcionários Marcação em cima Passa Passou a bola Vai de caixa Chutou Não, cai Pega o rebote Também não Cala, vai Samuel Em 10 segundos Na velocidade Vai tentar lá dentro Lá vai Samuel No olho esperto No flow Outro e cai É de costa a costa Pela bola do Samuel É 43 É 17 pro time do Tijuca E termina o terceiro quarto Voltando pros últimos 10 minutos do jogo É o quarto período É 48 pro Tijuca É 17 pro Clube dos Funcionários Tijuca Se conseguir segurar esse placar É campeão do Sub-13 CPSN precisa reduzir essa contagem Tentar levar o jogo até o final Virar e tentar levar o último jogo Lá pra bola redonda Tem Clube dos Funcionários Vai Samuel Tem muito jogo pela frente 10 minutos Pra Enzo Enzo pra Lucas Vai Lucas Jogou Lá pra cima Tem gol Cai aí Pega O rebote cai É 45 45 a 17 Será que o Clube dos Funcionários Tem força pra se recuperar É muito ponto Quase 30 pontos de diferença 28 pontos Lá vai pro Clube dos Funcionários Jogou lá dentro Não conseguiu pegar Jogou pra cima Pegou e cai Puxa 45 a 19 Tem um ataque lá no ataque cá Lá vai Samuel Passa pra Lucas Vai Lucas Gustavo Lucas Vai Lucas Passa pra Pedro Gabriel Pra Enzo Pra Gustavo Jogou no quadradinho Cai Cai Vela implicação do Gustavo Jogou no quadradinho Cai Olha lá vem O Clube dos Funcionários Aí vamos embora Segurou Jogou o bracinho Cai Ficou brigado Já com Samuel Lá vai o Samuel Na velocidade Lá vai Samuel Vai tentar lá dentro No step É interceptado Pelo Camisa 15 Que perde a bola Bola do Tijuca Foi tendo 14 segundos De posse 47 a 17 Lá vai o Lucas Vai tentar lá dentro Lutou Pingou Não Cai Enzo briga pela bola Bate no pé do jogador Não entendo Bate no pé do jogador Do CFCSN E a bola volta Para o CFCSN Não vai funcionário Pegou o café Bola Gustavo Rouba a bola Vai Gustavo Passa pra Samuel Samuel pra Enzo Enzo No flúter Não cai Pega o Samuel Rebote No reverso Pingou Não cai Pega Enzo Novamente Fica brigado Enzo cai No chão Passa pra Gustavo Lá vai Gustavo A média distante Chutou Rodou Rebolou Rebolou Disse Não 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 Caiu Nessa Lá vem o CFCSN Vai dar o pivô Vai dar o pivô Bateu na bola No puxo Vai rodar Rodou Jogou pra fora Pisou na linha O jogador Do CFCSN O técnico do CFCSN Reclama muito Disse que não foi Samuel A luta A gente vai passar Samuel Vai Samuel Levando bola Fica pra Enzo Parou Jogou 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 o corpo Roubou a bola E jogou o CFCSN Lá vai Camisa 11 Na velocidade Parou Jogo de pernas E é Mais um É um ponto Mais um lance livre De bonificação Pela falta recebida E foi de costa a costa O garoto Tem apenas 13 anos E joga no sub-15 E joga no sub-15 Esse rapaz Se não me engano Chutou Chua-chua Pega a redinha Diretaço E pede tempo Não É substituição Sai o Enzo Para a entrada do Miguel No time do Tijuca Faltando 7 minutos e 37 É 47 a 22 Para o time do Tijuca Vem Samuel Passa para Lucas Lucas para Miguel Vai Miguel para Lucas Novamente Lucas vai infiltrar Deu o twister Jogou para cima Não cai Pedro Gabriel Toca na bola Do Tijuca Sai A bola do time Dos funcionários Club dos funcionários Sai de tempo O time Do club dos funcionários Vai o SEP-CSN Cação forte Vamos jogar Já rouba o Samuel A bola no meio do caminho O Samuel Passa para Lucas Lucas para Gustavo Gustavo a meia distância Chutou e cai Pela bola Pela bola do Lucas 49 a 22 Para o time do Tijuca Botando 7 minutos Para terminar o jogo O evento do funcionário Passou Vai cidade 3 Chutou Pingou Não Caio está com lupa Do rebote Para o Tijuca Já passa para Samuel Na velocidade Lá vai Samuel Bem marcado Parou Rodou Cadence o senhor Passa para Pedro Gabriel Gabriel para Miguel Miguel para Samuel Samuel Miguel Passa para Gustavo Lá vai Gustavo Passou lá dentro Para Pedro Gabriel Gustavo vai chutar de dois Chutou Rodou Rebolou Rebolou Disse não Não Agora não Bebê Pegou o próprio rebote Ficou com Pedro Gabriel Lá vai Pedro Gabriel Rodando os 12 segundos Pitinha Lá vai o Lucas Vai tentar ali em cima Jogou no quadradinho Pegou Não cai Fica com o 7CSN Já passa a bola lá Do outro lado Lá vai o jogador do 7CSN Camisa 9 Olha aí Ele Tavou a falta e recebeu Capadão Lançado Camisa 9 No 7CSN E sai o Miguel Do Vinicius Lá vai o 7CSN Vai chutar de três Chutou Pegou Não Caiu está com Pedro Gabriel Já passa para Samuel Lá vai o Samuel Na velocidade Falou Falou Passa para Lucas Passa agora para Vinicius Vinicius tem que jogar Vem para o tempo do Gabriel Lá vai Vinicius Briga pela bola Fica brigado Fica com a bola na mão Fica preso A bola é presa E agora a bola é do 7CSN Botando 5 e 35 Para terminar o jogo 42 a 22 49 a 22 Tijuca Está botando a mão Na caça de ouro Perde a bola Mas fica com a camisa 9 Joga para cima Fica com o rebote Passa a bola Vai tentar lá dentro Vira para a camisa 12 Cortou Vai no floater Chutou Não Cai Fica brigado Bateu no Pedro Gabriel Malandamento Com a camisa 9 Ali do O pivô Do 7CSN Jogou em cima Do Pedro Gabriel A bola sai E agora 1.1 Segundo de posse Para o time do Tudo dos funcionários Vai tentar chutar Chutou de 3 Pingou Não Cai para a camisa do Gabriel Cai e cai a bola Passa para Samuel Vem Samuel trazendo bola Gustavo Agora vai Gustavo Jogou lá dentro Para Pedro Gabriel Agora vai Pedro Gabriel Joga para o Lucas Lucas vai chutar de 3 Chutou Pingou não Cai Fica brigado Fica com o jogador Do 7CSN Que já Vai na velocidade Parou Custou o armador Jogou a camisa 12 Fica brigado Gustavo briga pela bola Ali Se joga na crise Gustavo não Se joga a camisa 8 É o JKV Não É o Gustavo mesmo 19 11 segundos de posse Do time dos funcionários Vai tudo de funcionário Marcação forte Agora vai o acontecimento Do time dos funcionários Vai no mão a mão Vai o jogador Do time dos funcionários Fazendo 3 segundos de posse Vai ele Marcando forte Jogou para cima 1 2 Pontos do Jogador do time dos funcionários Foi 2 pontos Jogou para cima De repente Jogou para Deus E caiu Com isso É 49 A 24 Pro time do Tijuca Bocando 4 minutos e 3 Com a mão na taça Jogou para cima Pingou e não cai Mas já vem o com os funcionários Que não desiste nunca Jogou lá na frente Vai subir Subir Mais um É um ponto Mais um É um ponto De vanificação Pela falta recebida Bela bola Isso encurta Para Quantos pontos Tem ali agora 13 pontos 13 pontos Vamos lá para 23 pontos 49 a 26 Lá vai o Enzo Belo Volta do Enzo Vela bola Com isso é 49 É 59 a 26 Passa a bola Para o FFGCM Que é guerreiro Não desiste nunca Vai ele Vai lá dentro Vai infiltrar Jogou para cima Pegou Não cai Fica obrigado Fica a bola com o Enzo Já passa para o Samuel Samuel passa por um Passa por dois É falta em cima do Samuel Lateral bola Para o time do Tijuca Samuel Vai Samuel Vai Lucas Vai Lucas Passa para o Gustavo Vai Gustavo Jogou no quadradipo E cai Bela bola no Gustavo Bela visão do Lucas Com isso é 53 a 26 E a taça Fica no Tijuca A taça de ouro Vai ficando aqui Na casa Fica obrigado Se a FFGCM Não desiste nunca É falta em cima Do jogador Se a FFGCM Mas eu acho Quase que impossível Depois de 3 quartos Jogados Só fez 26 pontos Se a FFGCM Fazer 23 pontos 23 não 27 pontos Nesse último quarto Faltando 2 minutos e 51 Difícil Muito difícil Então A taça de ouro Vai ficando Com o Tijuca Tênis Clube Sub-13 Da FFGCM Que final Glaturoso Para esse time Para o técnico Que chegou Acho que esse ano Aqui no Tijuca Se não me engano Se não chegou esse ano Chegou no passado Que é o Dudu Que é o trabalho Feito com essa garotada Lá vai Samuel Passa para Lucas Lucas Passou para Enzo Enzo vai lá dentro No reverso É falta em cima do Enzo E vai para Dorlan Suenzo O Dudu está fazendo um trabalho Excepcional com essa garotada Belo trabalho O Dudu que se não me engano Veio esse ano para o Tijuca Mais uma bela bola do Enzo Diretaço Isso é 54 a 26 O Dudu que realmente Veio esse ano Para o time do Tijuca E já vai levando A sua primeira taça De ouro Pelo Tijuca É 54 A 26 Vá vai Samuel Na velocidade Vá vai Samuel Parou Cadê o senhor Sabe que tem tempo para jogar Passa para o Enzo Enzo jogou para cima Pingou não Cai ficou com o 7-7 Vá vai com o doce Funcionário Ele não desiste nunca Ele joga até o final Vá vai com a camisa nova Vai cortar para lá dentro Samuel vai para a falha Novamente rouba o Samuel Rouba a bola o Samuel Rouba a bola o Samuel Vai atravessando o quadro Samuel que é um guerreiro Mesmo ganhando De vários pontos A frente De quase 30 pontos São 28 pontos A frente Ele não desiste nunca Samuel Passa para Lucas Lucas para Gustavo Gustavo quer fazer mais um pontinho Passa para Pedro Gabriel Passa para Enzo Enzo vai tentar infiltrar Jogou Pingou e cai Bela bola de Enzo 30 pontos Agora a frente É 56 a 26 Para o time do Tijuca Que bela vitória Que bela vitória do Tijuca Levando a caça de ouro Para casa E é campeão A torcida já grita Voltando 1 minuto e 26 Para terminar o jogo É só que o futuro do funcionário Vai chutar O futuro do funcionário O legal dos garotos Que estão jogando Que estão se escutando Pouco a ponto Isso é bom Não desistiram Não pararam de jogar É o segundo lugar Que eles estão levando Né gente Isso representa pouco É pouco do time não Segundo lugar Também tem seu mérito E briga o Samuel Não deixa a bola sair Fica com o Samuel Do Tijuca Ele não quer saber De quantos pontos Ele está ganhando Ele quer mais Ele quer mais Ele quer vitória Ele que leva o time Para frente Que é o armador do time Vai Lucas Que entrou bem Que nem no jogo Lá vai Samuel Lá vai Samuel Vai entre o trabalho Passou para o Enzo Bela assistência Bela assistência Do Samuel Para o Enzo Bela bola do Enzo Que está Dominando o garrafão Do Tijuca E vai para a bola Para o Samuel Lá vai Samuel Lá vai Samuel novamente Vai tentar lá dentro Passou para o Gustavo Volta o segundo Gustavo Eu vou chamar o bombeiro Para o Samuel Eu vou chamar o bombeiro Para o Samuel Porque o moleque Está pegando fogo Ele não está fazendo Só no Tizpont Ele está passando bola Está botando o time Para jogar Está jogando muito Hoje que fez muito ponto Também foi o Enzo Pegando fogo Chama o bombeiro Para o time do Tijuca Inteiro Está um incêndio Aqui no Ginásio do Tijuca Lá vai Gustavo Vai chutar Chutou Pico e cai Jogando para o Dica É outro também Que está perdendo Temos que chamar o bombeiro Que senão vai pegar fogo Nesse ginásio inteiro Bate o segundo lance livre Chutou Pimba não cai Já confundiu os funcionários Voltando para ele Tem um segundo Olha a marcação No Tijuca Como se estivesse perdendo O jogo Isso que é importante Os jogadores não cansam Não param Eles estão brigando pela bola Andou Fez andar Lindo do Guel Fez jogar Você vai dizer Você vai andar Eles estão ganhando 50 e mais é do que vocês Parece que eles estão perdendo O jogo É muita garra Muita vontade Que lá vem Samuel Trazendo bola Faltando 26 Samuel vai deixando O tempo acabar Passa para Luca Lucas vai Samuel Vai Samuel Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Vingou não cai Faltando 12 segundos Eles fazem falta mesmo No final Não querem que tenha Ataque do CFCSN Não querem saber disso E vai ter Dorrance Livre Lá no ataque O jogador do CFCSN Não pararam 1 segundo Não interessa se estavam ganhando ou não A verdade Que o respeito Para o time adversário É continuar jogando com força Isso é respeitar o CFCSN O CFCSN não parou de lutar Nenhum segundo Chegou Chuá Chuá Fez a redinha Diretasse Não existiu Nenhum segundo É merecido Segundo lugar Terceiro do CFCSN É merecidaço Primeiro lugar Pro time do Tijuca Baixo, baixo Puxo A choca Fez a redinha E cai Vai entrar no finalzinho O jogador que é o Vitor Do time do Tijuca E vai terminar 11 segundos Lá vai o Enzo Não quer saber Vai pra frente Sai o Samuel Aplaudido pela torcida Lá vai o Enzo Vai parar o jogo Vai terminar Vai terminar E são campeões Da FEDESC Do time 13 Bela vitória Do time 13 Do Tijuca Que pegaram fogo Aqui no clube do Tijuca Que não deixaram Nenhum minuto O CFCSN respirar Bela vitória Parabéns pelo time do Tijuca Vamos tentar colocar Este jogo ainda Não completo Mas pra vocês Pelo menos no final Pra vocês verem Este jogaço Que foi aqui Parabéns Para o garotão do Tijuca Parabéns Para a comissão técnica Para o Dudu Parabéns para todos Aplausos Aplausos Parabéns pelo Tijuca Parabéns pelo Tijuca